oi sejam bem-vindos ao canal da rua o canal da rua chegou hoje trazendo para vocês pizza é aquela pizza vizinho que você neste é que tá a fim de fazer né mãe nada é mesmo ela é sempre uma coisa diferente e tá com aquela preguiça e hoje vou ensinar vocês fazer essa pizza uma massa muito boa e é rápido rapidíssimo então é para já neste é vambora então vambora receita é gostosinho aqui é o canal da ro é gostosinho aqui receita sai com amor é gostosinho se inscreva no canal da rua é gostosinho dá um like aí por favor é gostosinho aqui é o canal da rua é gostosinho aqui receita sai com amor é gostosinho se inscreva no canal da rua é gostosinho dá um like aí por favor a gente vai precisar de que uma xícara uma xícara de extrato de tomate vão precisar de orégano a gosto vão precisar de calabresa ou recheio que vocês preferir né eu hoje estou usando calabresa na minha massa na minha pizza e sal a gosto bom bora esterna agora então vamos bom gente vamos começar colocando a calabresa na panela vamos jogar para a gente fazer o nosso molhozinho é muito fácil aqui esse molho quase não vai nada é só orégano mesmo extrato de tomate e a calabresa e um salzinho gosto só isso gente só fica muito saborosa vamos deixar fritando um pouquinho a nossa calabresa na panela depois voltando isso aí bom gente agora ó já tá bem douradinha vamos jogar no começo do vídeo eu não coloquei nem azeite nem óleo na nossa panela porque porque a própria calabresa já falta o olhezinho dela a gente vai aproveitar esse óleo da calabresa e vamos colocar aqui olha vamos colocar o extrato de tomate bom gente eu não falei no começo do vídeo mas eu vou colocar a mesma medida do extrato de tomate eu vou colocar água uma aguinha eu coloquei o extrato de tomate e coloquei também a mesma medida de água eu esqueci de falar no começo do começo do vídeo pessoal então aqui que a gente vai jogar agora vamos jogar o orégano orégano zinho a gosto e um salzinho não colocar muito porque a própria calabresa só o solzinho dela então vamos mexer a panela um mexer então pessoal já coloquei o extrato de tomate uma xícara eu coloquei a mesma medida de água e coloquei o orégano e agora coloquei um salzinho mas não exagera pessoal um sal porque a própria calabresa só o salzinho dela e agora vou deixar perder com a calabresa junto com o molho para o molho ficar bem curadinho então vamos tampar a panela bom pessoal como vocês podem ver nosso molho já está bem curadinho agora eu vou desligar o fogo e deixando esfriar e agora vou fazer a marca da nossa pizza bom gente vou usar aqui tô utilizando aqui 700 gramas de palinho de trigo na estética em fermento aqui eu vou usar dois ovos aqui eu vou usar meia xícara de óleo aqui eu vou tô usando duas colheres de sal de açúcar e vou colocar é quinhentas 15 ml de leite vambora então vamos e não e também vou usar também uma colher e meia de fermento em pó em um salzinho a gosto e um salzinho a gosto vambora agora vambora então é muito simples e fácil é simples e fácil gente vamos colocar os ovos eu deixei passo a passo aqui vamos colocar o óleo vamos colocar o açúcar olha como é que é fácil Esté muito fácil é e vamos colocar o leite é aquela pizzazinha que a gente quer comer uma coisa diferente né Esté é gente essa receita para você gente ó salzinho a gosto vamos colocar o salzinho achei que tem que colocar um salzinho ah só para que esse sabor mais né isso mas é um pouquinho né gente isso e vamos colocar uma colher e meia de pó roial roial vamos agora mexer tudo vou acrescentar mais um pouquinho mais meia xícara da água para a nossa massa dar o ponto para a nossa massa dar o ponto porque ela ainda não deu o ponto então no começo do vídeo eu falei foi 500 ml de leite 500 ml de leite mas meia xícara no caso de água substitui o leite pela água não tem problema nenhum bom pessoal a massa já chegou o ponto dela é desse formato aqui que vocês podem ver e agora a gente vai colocar a nossa forma vou colocar em três formas uma eu vou colocar nessa daqui nessa redondinha eu vou colocar em três formas nessa e nessa outra aqui e é simples pessoal só colocar assim ó rende muito a nossa massa três tabuleiros gente três tabuleiros rende muito rende bastante é tem uma pizza para uma família inteira né Esther é gente vai convidar alguns amigos né mãe pois é a pizza está cara então faz em casa que rende bastante dá para todo mundo é mais barato econômico e todo mundo vai amar gente com certeza todo mundo vai adorar é uma coisa simples fácil não dá muito trabalho de fazer né Esther é não dá e é facinho aqui uma receita prática gente uma receita prática essa daqui é só espalhando tá vendo aqui Esther estou é só espalhando e é assim mesmo pessoal não tem mistério gente não tem vamos espalhar nossa massa pronto Esther olha que fácil gente espalhou agora vamos levar ao forno deixa eu só mostrar as outras formas aqui gente já prontas ó essas daqui eu fiz foi três tabuleiros olha gente esse três tabuleiros agora vamos ao forno tá bom no forno bom pessoal agora vamos de forno até ficar pré assada a nossa pizza porque vamos tirar vamos colocar o molho e vamos colocar para finalizarmos a nossa pizza entendeu Esther entendi vamos que vamos bom pessoal a nossa pizza ficou pré assada vamos tirar do forno botar molho e depois vamos colocar ela de volta para finalizar nossa pizza vamos tirar nossa pizzazinha Esther do forno vambora então vamos bom pessoal agora a gente vamos colocar nosso molho que a gente fez de calabresa na nossa pizza né Esther é isso aí gente vamos jogar aquele molhozinho aqui ó vamos jogar aquele molhozinho olha gente olha o molho tá bem empuradinho o molho ó vamos espalharmos o molho na nossa pizza como é que rende né Esther é verdade gente dá para fazer que rende bastante e é facinho também gente com certeza economia para o nosso bolso aqui no canal da rua eu vou ensinar sempre coisas fáceis porém muito gostosa também são prático é prático prático bem prático bom gente eu vou colocar também ó uma mozzarela cocazinha né vou botar uma mozzarela só para opcional né gente opcional para dar aquele aquele puxazinho puxar aquele puxadinho de de queijo né de queijo que todo mundo gosta né aí eu vou colocar aqui assim ó pegar essa daqui ó vocês também não não querer colocar faz só de calabresa que fica uma delícia já fiz só de calabresa e ficou uma delícia e nem precisa tô colocando mesmo só por opção mesmo minha aí eu jogo o molhozinho por cima olha jogo o molhozinho por cima né Esther é isso aí gente foi gostosinho aqui é o canal da ro aqui é o canal da ro aqui é o canal da ro com bastante amor isso aí aqui receita sai com amor vou pegar um molhozinho por cima também vou colocar uma cebolinha mas isso também é por opção também quem não quiser não precisa colocar eu vou colocar mesmo por opção pronto eu vou jogar uma oréganozinha um grãozinho pronto pessoal agora vai de forno vamos colocar no forninho que a nossa pizza vai tá pronta isso aí vamos de forno bom gente vamos de forno agora derreter o queijinho já está pronta a nossa pizza bom pessoal a segunda de calabresa já coloquei no forno agora vamos esperar ficar pronta vamos esperar ficar pronta bom gente nossa pizza já ficou pronta vamos tirar ela de forno Esther vamos embora gente então vamos bom gente nossa pizza já ficou pronta nossa pizza né Esther é rendeu bastante eu fiz duas de calabresa e fiz uma de banana né Esther isso que vai tá aqui em cima pessoal pra depois vocês dá uma olhadinha lá no vídeo então vamos partir nossa pizza muito boa olha nossa pizza Esther olha isso gente queijo nossa pizzazinha nossa pizza olha que linda olha que linda olha gente a pizza vou partir essa daqui também pra vocês poderem ver nossa pizzazinha aqui Esther mostra aqui olha isso gente de queijo olha nossa pizzazinha de queijo olha isso nossa pizzazinha de queijo também olha gente olha como é que ficou linda nossa pizza Esther tá lindo mesmo gente olha essa daqui também olha essa daqui também olha essa é a quadrada ou a redonda ou a formato de pizza é gente tá aqui gente fica a opção de vocês tá olha que pizza maravilhosa gente bom gente quem gostou dá aquele likezinho se inscreva no canal né Esther é isso aí gente aperta o sininho vocês vão sempre ter notificação de vídeos novos né Esther então gente dá um likezinho dá um likezinho então ó um beijo da rua pra todos vocês tchau fiquem com Deus que nosso canal é prosperidade pura tchau gente tchau 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 Tchau.